e o liquidificador da vez agora é o valita modelo campeão 70 esse foi o comecinho de tudo quando ele migrou de campeão perdão ele migrou de qualidade compacta para o modelo campeão então esse aqui é o modelo campeão 70 foi o primeiro quem quiser ver até tem uma propaganda no youtube procura lá é marília pera valita vai vir um vídeo com a marília pera lançando esse liquidificador e aqui já é o modelo 71 que mudou um pouquinho vocês reparem que esse aqui é uma versão standard 72 que ele vinha com a base aqui branca de plástico é a serigrafia total aqui não tinha esse inserto cromado como esses dois aqui então esse já é o modelo super luxo tinha o luxo super luxo cromado cromado ele era todo cromado aqui tá vou mostrar uma outra hora para vocês então isso aqui é o modelo standard do campeão 72 esse aqui é o comecinho de tudo campeão 70 e esse aqui é final de 70 para 71 a valita já tava começando com as cores então nesse modelo aí eu não lembro quais as cores que tinham desse liquidificador mas eu vou procurar no histórico da valita porque eu só lembro da loja dessas duas cores aí tá o branco tinha o cromado com preto embaixo aqui né e esse aqui verdinho eu não lembro de outra cor tá então vamos fazer uma brincadeira aqui é com esse valita aqui vamos colocar a serola eu tenho pouquinho a serola aqui ó 3 quartos de xícara uma xícara faltando um pouquinho quase uma xícara um pouco aqui e água vamos ver como é que ele vai bater lembrando que é um liquidificador velho não me peçam para fazer coisa pesada nele que eu não vou fazer tá eu tenho medo de danificar meu aparelho vamos tampar aqui vamos ver como é que ele vai funcionar olha então vamos lá Então, esse liquidificador já trabalhava com o motor bem no limite dele. Então, eu não vou judiar do aparelho, colocar coisa pesada aqui, tá? Então, eu não vou fazer isso com torta, com bolo de cenoura. Até vai bater, mas eu acho que eu vou forçar muito o aparelho. Então, vamos ver aqui. Se fosse um arno, eu faria. Um arno do passado, eu faria, tá? Então, vamos ver como é que ele vai, como é que ele se comportou aqui. Eu estou com a peneirinha mais fina aqui. Quatro lâminas. É desmontável, tá? Copa desmontável. Vocês viram que eu bati bem pouco, ele bateu tudo, né? O liquidificador já muito bem acertado. Então, tá aí, gente. Liquidificador Valita, campeão 70. Então, tá aí. A tira de curiosidade, quem... Repare que até o botão dele é verdinho, ó. Ele é aqui um verde musgo aqui. Não, não chega a ser um verde... É um verde bem escuro. Às vezes, no vídeo, não fica tão nítido, né? E o botãozinho dele é verde também. Olha que bonitinho que ele é. Então, tem esse inserto aqui, né? Como esse aqui também tem. E esse aqui não tem, ó. Esse aqui são cinco velocidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso aqui é sete, mas é. Isso aí é. Alegoria só, tá? Porque eles dois têm a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso aqui tem cinco. Então, tá aí, gente. Pra quem quer conhecer um pouquinho da história da Valita, dos liquidificadores. Esse aqui, então, foi o primeiro campeão 70. Então, se vocês quiserem ver a propaganda dele da época, é só procurar. Valita Marília Pera. Aí vem um videozinho bem bacana. Então, tá ok, gente? Quem gostou do videozinho aí, dá um like, dá um joinha aí pra ajudar o nosso canal. E deixe nos comentários quem teve, né? Apesar que quem teve esse liquidificador, a mãe que teve esse liquidificador em casa, hoje em dia já tá com uma certa idade. Não se é essas pessoas que gostam muito de mexer com internet, essas coisas. Então, mas quem gostou do vídeo aí, deixa um joinha aí. Ok, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.